Resident Evil iniciou o gênero survival horror, além de ser a franquia mais vendida da Capcom. Mesmo quando o jogo recebe fumo da crítica, ainda vende bem pra caramba e sempre tem quem gosta. Eu tenho orgulho de dizer que acompanho Resident Evil desde seu nascimento e joguei todos os jogos principais da série. Mas qual será o melhor jogo do Resident Evil? E o pior? Com certeza você tem uma opinião sobre isso e agora vou dar a minha em Resident Evil do pior para o melhor. Como essa série tem jogo pra caramba, vou focar aqui apenas nos jogos principais, os spin-off mais importantes e nos remakes que alguns tem qualidade ótima e não dá pra deixar de fora. Mas não vou listar, por exemplo, os dois jogos da série Revelations. E mais uma vez lembrando que esta não é uma lista baseada em número de vendas, qual recebeu melhores notas ou os que tem mais apelo com os fãs. Aqui é 100% minha opinião e é claro que você pode deixar aí nos comentários a sua lista do pior para o melhor do Resident Evil. O pior jogo da série e também o único da lista que eu realmente considero ruim é Resident Evil 3 Remake. Um tiro no pé que a Capcom lançou com um dos melhores jogos da série. Sim, ele tem gráficos incríveis e o Nemesis está massa pra caramba nesse jogo. Sem falar da Jill, né? Sem comentários. Só que o jogo é todo capado, a ação é sem graça, cortaram muitas partes legais do original e por isso ele ficou ridiculamente curto. Eu até gostei de Resident Evil 3 Remake enquanto estava jogando, mas depois que ele acabou ficou só aquele gostinho amargo na boca da grande oportunidade desperdiçada de fazer um ótimo remake. Na sequência temos Resident Evil Village ou Resident Evil 8, o mais recente lançado. Resident Evil 8 agradou geral principalmente por conta da Lady Dimitrescu, a maior vilã da série, sendo a importância em tamanho. É, a mulher gigantesca, bonita, malvada e com uma ótima história. O jogo continua a história de Eitan Winters que apareceu no título anterior e segue a fórmula survival horror em primeira pessoa. É bem nítido que os produtores tentaram misturar fórmulas de vários outros jogos de terror moderno para dar uma inovada na série e até conseguiram algumas passagens interessantes. Eu gostei principalmente do desfecho surpreendente que a história de Eitan Winters teve e estou curioso sobre como ela pode continuar. Mas Resident Evil 8 também seguiu algumas fórmulas nem tão legais como longas sessões andando sem muita coisa para interagir, dificuldade baixíssima e muito foco na experiência geral deixando um pouco o gameplay de lado. É, eu gostei de Resident Evil 8, de verdade, mas ele fica atrás dos demais jogos da série. E o que faltou em Resident Evil 8 sobrou na próxima posição da lista, Resident Evil 6, que até hoje pode ser considerado o jogo mais ambicioso da série. Depois de muitas críticas dos jogadores antigos que diziam que a franquia tinha deixado o terror de lado e focava muito na ação, a Capcom resolveu fazer um jogo que tentasse agradar a todos com três campanhas com personagens diferentes que culminavam em um final explosivo. Tipo o que a SEGA fez com Sonic 2006. Leon teria uma campanha voltada para o survival horror. Chris ficaria com a campanha Tiro, Porrada e Bomba, focada na ação. E Jake com uma campanha que misturaria ambas as experiências. Somado a tudo isso, o jogo teve um orçamento monstruoso com os melhores gráficos de sua época e cenas cinematográficas. Mas adivinha só, muitos fãs odiaram e esse é considerado pela maioria o pior jogo da franquia. Resident Evil 6 vendeu menos do que a Capcom esperava, mas ainda assim vendeu bem pra caramba. E francamente, ele está longe de ser ruim como o pessoal fala. Sim, a ideia das três campanhas ficou um tanto confusa e tem algumas coisas que poderiam ser melhores. Mas o jogo diverte, tem jogabilidade incrível e alguns chefes daora pra caramba. É fraco pra um Resident Evil? Até pode ser, mas não consigo dizer que ele é ruim. E agora uma opinião pra lá de impopular. É, estou colocando Resident Evil 2 original aqui na décima posição. Esse é o queridinho da maioria das pessoas que jogaram os Resident Evil clássicos e não é pra menos. Ele foi lançado quando o Playstation já estava super popular e era uma sequência muito aguardada. O hype em cima desse lançamento foi enorme. É, eu sou velho, lembro bem disso. E na verdade o jogo é muito bom. Mais longo que o anterior e lançado em dois discos pra caber mais filmes e diálogos. Só que eu tinha jogado o primeiro jogo perto de seu lançamento e achei a sequência muito parecida com o jogo anterior. Até mesmo algumas salas, sessões, puzzles e sustos ficaram parecidos. Por isso Resident Evil 2 não me surpreendeu tanto assim. Em seguida temos Resident Evil 0, um jogo que antecede os eventos do primeiro Resident Evil e tem como protagonista Rebeca, a enfermeira maravilha da série. Apesar de a ideia de trazer uma história anterior seja interessante, não dá pra dizer que foram feitas grandes revelações. Porém, seu gameplay é espetacular, com um belo refinamento à fórmula clássica com a adição de, em vez de termos duas campanhas com personagens diferentes, cada personagem é pilotado independentemente na mesma campanha, um auxiliando o outro, trazendo novas formas de puzzle para a franquia. E ainda temos chefes nojentões e gráficos muito bons, que ficam melhores ainda na versão remasterizada. E agora vamos falar de Resident Evil 4, o jogo que trouxe uma das maiores transformações, não só para a franquia, como para os games em geral. O jantiquado controle de tanque dos jogos clássicos foi completamente abandonado, dando lugar a uma nova experiência de ação com a câmera no ombro do personagem. Essa mesma fórmula é usada em jogos de ação até hoje. E foi bem isso que alguns fãs estranharam. Apesar de ainda enfrentarmos infectados, monstros e tentar manter elementos de terror, a partir de Resident Evil 4, a série se baseou mais na ação nos tiros e nos chutes giratórios, o que desagradou alguns fãs das antigas. Mas dá pra dizer que este é o segundo jogo mais importante da série, por todas as transformações que trouxe, o que atraiu novos fãs. Só não fica numa posição melhor na minha lista por causa da Ashley, a filha do ex-presidente que vamos salvar, o guria chata dos infernos. Se fosse comparar Resident Evil com Star Wars, certamente o quinto jogo seria as prequelas. É tanta canalice, canastrice, frases toscas e cenas sem noção que quem leva a franquia muito a sério detestou ele. Mas olha só, eu adoro as prequelas de Star Wars e me diverti um monte com Resident Evil 5. Ele conseguiu refinar a fórmula do 4 e ainda trouxe a possibilidade de multiplayer cooperativo, jogando no mesmo videogame ou online. O jogo é construído de tal forma que podemos rejogá-lo várias vezes para explorar todo o conteúdo, mantendo o progresso e equipamentos da partida anterior. E só isso já rende muitas horas extras de gameplay. Sua ação é bem feita e temos a Jill possuída, que é uma das coisas mais sem noção do jogo, e um novo Wesker fazendo cosplay do Neo do Matrix, super canastrão e com poderes bem legais. Na verdade, eu acho que a coisa mais sem noção do jogo é o Chris esmurrando rochas. Enfim, ele está entre os jogos com menos terror da franquia e realmente destoa dos demais. Porém, seu conteúdo é ótimo, é um dos Resident Evil que eu mais joguei. Só que esse lance de ação exagerada não é coisa só da segunda geração da franquia. Resident Evil 3 já era completamente voltado a esse tipo de jogabilidade lá no Playstation 1 e ficou ótimo. Jill Valentine explodiu Raccoon City inteira sem despentear seu cabelinho ou rasgar a roupa de balada. É surpreendente a adrenalina que sentimos correndo de zumbis e dando pipoco pra tudo que é lado usando aquela jogabilidade clássica. A cereja em cima do bolo é Nemesis, o vilão incansável que aparece sempre nas horas mais impróprias e mostra que não existe ponto seguro no jogo, nem podemos ficar andando à toa impunemente. Grandes características que tornaram este um grande jogo e que infelizmente faltou em seu remake. Depois das críticas de Resident Evil 6, a Capcom botou a franquia novamente nos trilhos do survival horror com Resident Evil 7. A essência do gameplay é parecida com a dos jogos antigos, com casas sinistras para explorar, muitos puzzles, poucos recursos e sustos atrás de sustos. Porém, eles mudaram a perspectiva, colocando a visão em primeira pessoa. Isso pode dar estranheza no começo para quem é jogador antigo, mas pra mim a decisão foi acertada. Para completar, a família Baker formou um conjunto de vilões terrível em todos os sentidos e o plot twist do final dá a esse jogo a melhor história de toda a franquia. Nem precisava de extra, mas tem. Na DLC End of Zoe, jogamos com Joy, um tiozão do mato que simplesmente enfrenta os monstros na porrada. É, o jogo base é sinistro e assustador pra caramba, mas essa DLC é deliciosamente hilária. Vale a pena jogar também. Falamos de vários jogos mais modernos da série, mas agora vamos voltar para os clássicos, com Cold Veronica, que saiu primeiro para o Dreamcast e trazia Claire Redfield como protagonista, procurando seu irmão desaparecido. Considerando que Resident Evil Zero inovou com a interação entre dois personagens, Cold Veronica é o último jogo da geração clássica e muita gente acredita que este deveria ser Resident Evil 3, mas isso é outro assunto. O que importa é que esse jogo trouxe a melhor experiência na pegada clássica, além de uma ótima história que solucionou vários mistérios deixados nos jogos anteriores. Não é raro ver fãs dizendo que Cold Veronica é o melhor Resident Evil, e não é à toa, mas a minha lista ainda continua. O terceiro melhor jogo da série, pra mim, é Resident Evil Remake, que nada mais é do que o remake do primeiro jogo, e foi originalmente desenvolvido para o GameCube e depois recebeu remaster que deixou ele mais bonito ainda. Além dos gráficos melhorados, os antigos controles foram retrabalhados, deixando ele mais fácil pra quem não estava acostumado com a jogabilidade tanque. O remake trabalhou bem com os elementos do primeiro jogo, além de expandir algumas cenas. Pra quem não está acostumado com jogos muito antigos, é uma ótima forma de saber como a franquia começou. E em segundo lugar temos Resident Evil 2 Remake. Pois é, eu disse que o remake do terceiro era o pior jogo da série, e que o Resident Evil 2 original não me surpreendeu tanto assim. Mas o remake do 2, minha gente, que jogo maravilhoso. Seu visual é esplêndido e tem a jogabilidade em terceira pessoa que algumas pessoas sentiram falta no set. Mas manteve a essência de Survival Horror, expandindo o original e trazendo mais conteúdo, aí sim tornando ele um jogo único. Ele conseguiu a proeza de combinar a essência dos jogos antigos, a ação do 4, 5 e 6 com recursos modernos. Sem dúvida, o melhor Resident Evil dos últimos tempos. E pra fechar, Resident Evil 1. É, eu sei que a maioria de vocês vão discordar de mim, mas o primeirão ainda é o meu favorito. Desde sua cena inicial com atores reais, até suas dublagens forçadas e monstros de textura estourada. O primeiro Resident Evil é a definição do clássico e até hoje influencia pesadamente todos os jogos da série. Os sustos de bichos pulando pela janela, a mansão imensa e misteriosa, os puzzles, os recursos limitados, tudo isso já estava lá definindo a franquia. Por mais que ele possa ser considerado mais simples, até mesmo que outros que saíram para o primeiro Playstation, Resident Evil tem um charme só dele, que nem mesmo o remake conseguiu captar. Tá certo, a nostalgia também conta, já que eu joguei ele quando lançou. Mas como eu disse, essas são as minhas opiniões. E agora eu fico no aguardo dos comentários de vocês falando quais são os piores e melhores Resident Evil. E claro, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!